O concurso da Guarda Municipal de uma determinada cidade foi dado início, foi tranquilo, e aí de repente suspendeu-se o concurso sem data para voltar. Fica até o final, vamos debater, vamos conversar sobre esse assunto, vou trazer curiosidades desse concurso que está aqui, eu estou com o edital na minha frente, e vamos debater mais um assunto sobre Guarda Municipal, importantíssimo para a gente entender toda essa mecânica que temos no Brasil para o concurso da GCM. Então só um pouquinho aí, eu sou Daniel Pereira Couto, trabalho com preparação de alunos para concurso público, o AB e o ENEM, aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o meu portfólio, porque aqui embaixo eu te ensino a estudar, entendeu? E aqui tem os links, tem uma série de coisas muito legais, que eu recomendo para você que tem interesse em estudar com qualidade. Ó, dê like, comente, tudo de graça, dê like, comente, você vai ajudar o canal, vai ajudar esse vídeo, vai ajudar a propagar o nosso trabalho, deixe seu comentário para a gente poder estabelecer o debate, não me deixe falando sozinho, né? E também inscreva-se no nosso canal e se puder me propague por aí. Quer dar um passo a mais? Achou legal aqui o assunto? Professor, eu quero ajudar de outra maneira. Ó, tem um pix aqui embaixo, que é o meu e-mail, que é bem fácil de você mandar aqui, está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Legal? Pronto, já pedi tudo, agora vamos para o vídeo, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, gente. Ó, concurso público, então, vamos lá. De onde, professor? Deixa eu pegar aqui, peraí, peraí, peraí. É, Mogi das Cruzes. Gente, Mogi das Cruzes é uma cidade grande do interior de São Paulo. Quem é que faz? Quem é que estava? Qual é a banca? A VUNESP. A VUNESP, só para você ter uma ideia, é a banca preferida do Tribunal de Justiça de São Paulo e também do Ministério Público de São Paulo. Então, uma banca, ó, show, é bastante regionalizada, ela faz pouca coisa, algumas coisas fora, mas o forte dela mesmo, a VUNESP, é em São Paulo. E aí, eu me deparo com uma nota explicativa, de repente, eu estava esperando esse concurso ter mais, ter prosseguimento e nota explicativa, suspensão do concurso da Guarda Municipal. Vamos ver por quê? O que está rolando? Por que é que está acontecendo essa suspensão? Ó, primeiro aqui, deixa eu lhe contar. Para você ter uma ideia, vamos fazer a evolução das coisas. Lá no finalzinho do ano passado, mais ou menos no final, dia 1 do 11 de 2023, saiu a abertura de inscrições. No dia 7 do 12 de 2023, a abertura de inscrições por conta de isenção, redução, pessoas que estavam nos cotas raciais, tudo isso aí. Depois, no dia 17, agora, de janeiro de 2024, veio o período dos pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição. Até aí, normal, correndo tudo tranquilo. No dia 17 de janeiro de 2024, resultado dos recursos contra o indeferimento dos pedidos de isenção. Depois, dia 23 de janeiro, já veio uma nota, que eu já vou ler para você, de suspensão do concurso. No dia 26, comunicado sobre a devolução do dinheiro que as pessoas pagaram como taxa de inscrição e tudo mais. E aí, fiquei pensando, meu Deus, mas o que aconteceu? Fui lá, fui dar uma olhada, confesso que não sei se foi retomado o concurso através de outra banca ou de outro mecanismo. Até se você é daí, conhece Mogi das Cruzes e pode nos ajudar, deixe seu recado. Então, como eu prometi para você, o edital. Eu achei interessante que o edital pedia, porque não está valendo mais. Até aí, carteira de habilitação, pede-se mesmo, ou seja, tanto equitação eleitoral, RG e CPF do cônjuge. Eu achei interessante isso, sabe? Três cópias. Mas tudo bem. Talvez para fazer o cadastro, mas isso aqui, se fizer cadastro, tem que ser quando você entra, quando você toma posse, não antes, né? Enfim, tudo três cópias aqui. Cedra de identidade, três cópias. CPF, três cópias. No tempo do xerox ainda, né? É ensino médio também, que se pede. Outra coisa que eu queria trazer aqui, gente, é que me chamou a atenção. Não quero dizer que foi isso que atrapalhou o concurso e fez suspender o concurso, porque também não sei, né? É aqui. Certidão, certidões, certidões. Vamos lá. O que mais aqui? É aptidão. Pam, 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 pam. A prefeitura. Fotografia atualizada. Deixe-me ver. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado. É que tinha aqui também uma idade limite de 35 anos para a inscrição. Aqui, ó. Achei. Idade máxima. A nota final, papapá, papapá. Estava aqui. Então, o que me chamou a atenção é que eu já estou no final aqui do negócio. Vamos voltar aqui. É, aqui, ó. 40 horas. Achei, ó. Requisitos mínimos exigidos. Eles separaram a guarda municipal feminino, terceira classe, de guarda municipal masculino, terceira classe. É, o salário não interessa aqui porque eu quero discutir aqui sobre o edital, as demais coisas. Requisitos exigidos. Guarda feminino. Ensino médio completo. Carteira nacional, CNH, A e B ou superior. Altura mínima de 1,60. Idade mínima de 21 anos. De idade... Interessante, né? Normalmente, os concursos perdem idade mínima de 18. E a idade máxima, aqui, ó. De 35 anos. Esse aqui é uma coisa que pesa bastante, né? Depois de ter conduta ilibada, idoneidade moral e 40 horas de jornada de trabalho. A única diferença para o masculino, então, aquele era feminino, é que a altura mínima para o masculino é de 1,68. Enfim. que é uma coisa também que é esquisito, estranho, né? O 1,68 é o mínimo. Mas, enfim. Aí tem que ir... É que já acabou aqui, né? Tinha que ir para a justiça para verificar isso melhor. Mas, enfim. Isso aí. E eu acho que certas coisas neste... neste... neste digital estão assim... Me parece que não estão bem regulares. A idade e a altura, né? Mas, enfim. Aqui deu o seguinte. Veio uma nota explicativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes no começo do ano para dizer por que que estava suspendendo o concurso. Dizendo o seguinte. Através do presente, a Comissão de Concurso da Guarda Municipal de Mogi vem comunicar à Fundação Unesp que decidiu acolher o pedido da Secretaria Municipal de Educação. Aliás, de segurança, perdão. e suspender por prazo indeterminado. Não tem data para voltar o concurso público para a guarda um cargo de guarda municipal. A decisão tem como fundamento a superveniência, quer dizer, veio depois a Lei Complementar 188 de 26 de dezembro de 2023 que instituiu o novo regime jurídico da Guarda Municipal de Mogi. Mas, veja. A Prefeitura que o que eu saiba é que propõe esse tipo de lei. A mesma Prefeitura propôs a lei e antes ela tinha feito um concurso que não se adaptava à lei que ela propôs. Estranho, mas, enfim. A lei é de 26 de dezembro de 2023 e o concurso teve início em novembro, né? Quer dizer, só que antes de ter início isso tramitou na Prefeitura. ninguém se atentou e falou, pô, peraí, a gente está modificando a lei. Não é melhor esperar? Ou já não é melhor fazer conforme a nova lei, a Lei Complementar, que fala sobre o regime jurídico da Guarda Municipal de Mogi? Bom, já fico com o pé atrás. Fazendo, se necessário, a suspensão para a readequação do edital e elaboração de um novo cronograma. Até agora nada, né? Pelo que eu saiba. Não é... Não é... É difícil, será, você reorganizar? Você vê a lei ali, olha, agora tem novos direitos ou novas obrigações e coloca ali e pronto, né? Enfim, nesse caso do concurso já estão devolvendo dinheiro, quer dizer, está zerado, tem que recomeçar tudo. Ele está suspenso, mas, na verdade, ele foi zerado, né? Não sei se... Acabou. Tem que recomeçar. Entende a comissão que os candidatos que efetuaram o pagamento de inscrição até a data estipulada e que preencherem todos os requisitos para o cargo serão trazidos no edital que será republicado. O novo edital será republicado. Estarão automaticamente inscritos no concurso. Ué, mas não estão devolvendo o dinheiro para quem? Mas, enfim. Mas deve ser resgadado o direito daqueles que não mais queiram. Ah, entendi. Só os que querem sair é que pegam o seu dinheiro de volta procedendo a favor desses. A devolução da taxa de inscrição entendi. Então, aqueles que quiserem ficar, ótimo. Já está ali automaticamente inscrito no novo concurso. Mas, é estranho. É meio embolado. Enfim, eu não consegui entender por isso que eu trouxe aqui para a gente... Como o nosso canal tem uma boa abrangência também nas guardas municipais, para a gente trazer mais um edital de um município importante, Mogi das Cruzes, gente. Município importante no interior de São Paulo. trazendo essas, a mim me parece, discrepâncias em relação à altura. O que mais? Ali pediu o ensino médio, mas a altura, a idade também, a idade limite. Esse é um problema que ainda precisa ser enfrentado, assim de uma maneira definitiva, pelo judiciário. e a suspensão, assim, de repente, com esses argumentos que eu trouxe, que é meio esquisito, meio estranho. Mas, enfim, trouxe a notícia. Fique à vontade para estabelecer o debate. Se você conhece mais detalhes, é daí, fique também à vontade para nos atualizar. E é isso. Achei curioso, por isso que eu estou trazendo aqui para você. Valeu? Então, é isso. Continue nos apoiando aí, deixando o seu like, o seu comentário, me seguindo aí nas redes também, me colocando aí nas suas redes. E, se eventualmente quiser ajudar, tem o Pix aqui na descrição desse vídeo, que é muito fácil, que é o meu e-mail, inclusive. Valeu? É isso. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.